Vai começar. Beleza, então? Joia, boa tarde, tudo bem, galera do Ensino Médio? Como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo concorque, né? E o nosso segundo concorque, além de bolsas, começa com uma brincadeira, mas é séria, né? Quem é que vai adivinhar a saudação do Ed? A Paula não vale, aquilo vai funcionar como uma dica, né? E a galera na aula anterior, eu fiquei sabendo ali, eles deram chocolate para eu pagar. Neste caso, nós vamos fazer o sorteio de uma moto do Ed. Galera, falando mais sério ainda, sejam todos bem-vindos realmente. E atenção é o seguinte, ó, um detalhe especial. Ensino Médio, preparação para o Enem para você definir o seu futuro, a sua profissão. E agora, eu vou deixar vocês com o Ed, mas não esqueça, quem não fez a inscrição, corre lá e se inscreva. Porque ao fazer a sua inscrição, automaticamente, você vai receber um login e senha do Nota Máxima, correto? Confirma para a gente quem já recebeu aí, quem não recebeu, entra em contato com a Paula, ouviu, Paula? Vamos fazer essa galera conectar, conhecer a nossa plataforma de estudo, a plataforma do Nota Máxima. Nós vamos ter várias aulas lá na plataforma do Nota Máxima. Vocês têm aulas de todas as matérias. Beleza? E já fica o desafio. Eu quero ver se alguém vai vir aqui comigo na quarta-feira, nem que seja num vídeo gravado. Ed, vamos lá, é com você. Agora, funções, ó, está todo mundo marcado. Se você... Vem aqui, Ed, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ó, quero dizer o seguinte. O seguinte, ó, Ed, se alguém tem alguma coisa marcada de... Aqui, quarta-feira de geometria comigo e eu tenho certeza que alguma coisa de geometria vai cair. Beleza? O problema técnico aqui, deu certo agora, estão me ouvindo? Dá um ok lá no chat, pessoal, tá? A equipe está aqui do ladinho aqui acompanhando se dá certo, se não dá, se estão me ouvindo ou se não estão. Está tudo ok aí, William? Está ok? Muito bem, pessoal. Então, como eu estava falando, pessoal, eu vou trabalhar com vocês com matemática aqui, pessoal, durante essa semana. Vou estar hoje, possivelmente vou estar com quarta-feira, pelo menos vou acompanhar o professor Elton. E na sexta eu retorno com vocês, pessoal, tá? Então, olha lá, galera. Falando de matemática, pessoal, assim, ó. Coisas importantes que são para você guardar dentro da matemática do ensino médio, que na verdade a gente aprende no fundamental e a gente aplica muito no ensino médio. Equações. Guarde isso. Equação de primeiro grau, equação de segundo grau. Eu tenho quase certeza que vai ter alguma questão sobre isso. A probabilidade de cair na prova de vocês no sábado é muito grande, cair alguma coisa sobre a equação. De primeiro grau, de segundo grau, equação exponencial, equação com log. É possível, hein? Então, fica atento em relação a isso. Trigonometria, pessoal, né? Ângulos notáveis, teorema de Pitágoras. É outro assunto que cai bastante em vestibulares, no Enem e também, quem sabe, na prova de vocês no sábado. E o terceiro assunto que eu quero, já quero cantar essa bola para vocês. Quando a gente fala na sinuca, eu vou cantar a bola 8 na caçapa do meio, porque a chance de acertar é grande, pessoal. Trabalhar com a ideia de equação de segundo grau, forma de Bhaskara. Então, isso é uma coisa bacana. Você tem que lembrar. A galera do primeiro ano está vendo isso. A galera do nono ano que vai fazer prova do primeiro ano, que viu isso no nono ano. A galera que vai tentar para o segundo ano, vai fazer prova de primeiro ano. É a mesma coisa. A galera que vai tentar a vaga para o terceirão, mesma coisa. Terceiro, a gente faz revisão. Ok? Vamos lá então, vem comigo. O som está ok? Beleza? Tranquilos? Muito bem. Começando com uma questão aqui bem tranquila, pessoal, de equações. Na verdade, é de sistema de equações. Então, vamos lá. Cláudio, leiam o vídeo aqui junto. Cláudio usou apenas notas de R$20,00 e de R$5,00 para fazer o pagamento de R$140,00. Quantas notas de cada tipo ele usou, sabendo que no total foram 10 notas? Então, ele pegou a carteira dele, pegou lá 10 notas. Apenas notas de R$20,00 e de R$5,00. Ele tentou fechar um valor de R$140,00, pessoal. E aí? Quantas notas de cada tipo? Então, eu não sei o que você vai fazer. O que a gente vai aprender no fundamental? Lá no sétimo e oitavo ano, o que a gente aprende? O que a gente não conhece, chama de uma letra qualquer. X, Y, A e B, M e N. Aqui eu vou chamar, então, de X aquelas notas de R$5,00, que eu não sei quantas são. E vou chamar de Y aquelas notas de R$20,00, pessoal. A primeira coisa que a gente consegue tirar daí é que o total de notas é 10 notas. Então, se eu pegar o X mais o Y é igual a 10. Uma equaçãozinha aqui de primeiro grau, pessoal, com duas variáveis. Variável X e variável Y. A outra é o seguinte, pessoal. Tantas notas que eu não sei de R$5,00, mais tantas notas que eu ainda não sei, chamei de Y, de R$20,00, tem que dar um total para nós de R$140,00. E o nosso objetivo é encontrar o X e o Y, pessoal. Vamos deixar um pouquinho mais do padrão desse sistema. A primeira equação está bonitinha, vamos só repetir aqui. Reparem que quem tem letra fica de um lado, quem tem número fica do outro. X vezes 5 é a mesma coisa que 5X. Y vezes 20 é a mesma coisa que 20Y. Igual a 140. E aí, mostrado a seguinte, sistema de equação é uma coisa muito bacana que você pode resolver de diferentes maneiras. Você pode usar o processo da adição, que é o que eu vou usar aqui logo, logo. Eu poderia isolar na primeira equação, ou isolar o X, ou isolar o Y e jogar na segunda equação. Então, tem alguns caminhos. Qual que você vai usar? Aquele que for mais favorável para vocês. Os dois vão ter o mesmo tempo para serem utilizados, não vai ser o mais fácil, o outro mais difícil. Nesse caso, dá na mesma. Então, é mais pela sua vontade, qual que você percebeu, opa, esse aqui para mim é mais interessante. Então, olha lá. Qual que é a ideia de usar o processo da adição? A ideia de usar a adição, opa, vou pegar aqui outra cor, na verdade. Se eu tenho, pessoal, o X e o Y, eu quero tirar uma letra fora. Ou tirar o X, ou tirar o Y. O que eu vou fazer, então? Vou pegar a primeira equação e vou multiplicar por quanto? Menos 5. Mas por que eu vou fazer por menos 5? Porque eu quero tirar o X. E na equação de baixo, olha lá, eu tenho 5X. Se na de cima eu tiver menos X, eu vou fazer um cancelamento. E aí vai embora o X somente com o Y. Então, nenhum detalhe, galera, esquece. Fica aí a dica para a prova de sábado, se tiver que usar algo nesse sentido. Quando eu faço a distributiva ali, é todo mundo, galera, com o X, mas também com o Y e também com o 10. Toma cuidado com o joguinho de sinal, hein? Multiplicação, jogo de sinal. Sinais iguais, mais com mais ou menos com menos, vai dar positivo. E sinais diferentes, menos. E menos com mais vai dar negativo. Toma cuidado com isso, hein, carinha. Muito bem. Como que vai ficar, então, o meu sistema agora? Vai ficar menos 5X, porque menos com mais dá menos. menos 5Y, igual a menos 50. E a outra lá de baixo, não fizemos nada, a gente vai o quê? Manter. Igual a 140. E agora, o que a gente faz, pessoal? Vamos somar, e isso é esse processo da distribuição. Somar, eu vou unir as duas equações. Lá no interior de Piracicaba, o pessoal fala, a gente vai juntar. Vamos juntar, então, aqui as duas equações. Naturalmente, menos 5X com mais 5X foi embora. Tchau, tchau. E aí, se eu devo 5Y, mas tenho 20, aqui não é jogo de sinal, hein, galera? Ali é regra do dinheiro. Aquilo que você deve é o negativo, aquilo que você tem é o positivo. Então, eu devo 5Y, mas tenho 20. Vai me sobrar quanto? Vou fazer aqui para o ladinho aqui já. E se eu tenho, pessoal, 140, mas gastei 50, quanto que vai ficar ali? Quanto que vai ficar? E aí? 90, isso? 90? 140 menos 50 vai ficar 90, pessoal. Isolando o Y, 90, 15 multiplicando, 15 passa a dividir, pessoal. Beleza até aqui? Está tranquilo? Ok? Muito bem. Na divisão, encontramos Y igual a 6, pessoal. 6 o quê? São 6 nós. Quanto, pessoal? De R$20,00. E agora? E para descobrir o valor de X, o que a gente faz? Mas, coloca em qualquer uma das equações. Eu vou colocar na primeira aqui, mas por isso aí na segunda. Aí você escolhe também aquela que for mais favorável. Você sabe que se eu somar X com Y, tem que dar 10. Se o Y é 6, que número que somado com 6 dá 10? 4, né? Está aqui, pessoal, a resposta. Então, foram usadas 4 notas de quanto? De R$5,00, mais 6 notas de R$20,00. E aí, se você quiser fazer a prova real, 6 vezes 20, pessoal. 6 vezes 20, com mais 4 vezes 5. Aqui vai dar R$120,00. Aqui vai dar mais 20. E aí, bateu. Então, é uma questão que você pode até... Se tiver um tempinho no final, viu que sobrou tempo, pessoal? Isso vale para a prova de seleção do CONCOC, isso vale para o vestibular, isso vale para o ENEM. Sobrou um tempinho no relógio, pessoal? Volta, dá uma revisadinha nas questões. Às vezes, passa algum sinalzinho, passa um deslize e você pode voltar e ainda pode corrigir e se dá bem. Beleza? Então, essa ideia de equações a gente usa tanto em problemas da álgebra, que esse aqui é um problema de álgebra, mas a gente acaba usando, pessoal, em problemas de geometria. Quem lembra de problemas que tinha, fala lá, que a soma dos ângulos internos era 180, um ângulo era 30, quanto que era o outro ângulo? E aí, você usa um sisteminha de equações para achar os valores desconhecidos. Então, o sistema de equações é uma ferramenta importante dentro da matemática. Beleza? Ok? Pessoal, então, se você curtiu até aqui, pessoal, dá uma curtida ali, pessoal. Se você não se inscreveu ainda, a gente bate de novo na tecla, se inscreva, participe desse canal, que sempre vão ter novos vídeos para vocês estarem nos acompanhando. Ok? Vamos para a frente, então? Tranquilo? O chat está tranquilo aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Boa, pessoal, qualquer dúvida, pergunta, professor, volta ali, pede aí, pessoal. A gente volta, tá? Pede aí no chat, a gente volta aí para falar com vocês. É claro que a gente está num modo um pouquinho mais rápido, pessoal, porque a gente quer trazer um máximo de informações, um máximo de dicas nesse tempo com vocês aqui. Beleza? Outra coisa que é importante, que a gente usa não só na matemática, mas usa na vida, no dia a dia, é a ideia de razão e proporção. Vem aqui comigo. Considere que a velocidade média do campeão da tradicional corrida de São Silvestre, todo final de ano tem, lá em 2013 foi de aproximadamente 20 quilômetros por hora. Então, imagina lá, então, que o campeão, ele correu um pouco mais, um pouco menos, mas na média ele correu 20 quilômetros por hora. Pô, correu bem pra caramba, né? Não é à toa que ele foi o campeão da São Silvestre. Podemos afirmar que se fosse para fazer o percurso de 15 quilômetros, em quanto tempo ele faria? Mas cadê a razão ali? Cadê a razão? Cadê a proporção? Quando a gente fala, pessoal, velocidade igual a 20 quilômetros por hora, a gente costuma ver desse jeito, né? Nesse formato, meio que na horizontal. Mas pense que isso que significa, na verdade. Significa que para fazer 20 quilômetros, é gasto ou é necessário uma hora. E aí nós temos o quê? Uma razão. E quando a gente fala em razão, pense, ó, razão é divisão, é fração, ok? Mais do que isso, tá? A gente pode falar em grandezas diretamente proporcionais. Pensa aqui comigo, ó. Quanto maior for a distância a ser percorrida, se ele mantiver a velocidade constante, não vai ser maior o tempo necessário? Ou o contrário, quando for menor a distância a ser realizada, obviamente ele vai gastar um tempo menor. Mas nem tudo na vida é assim diretamente proporcional. Temos também as grandezas inversamente proporcionais. Quando uma grandeza aumenta e a outra diminui. Aí, pessoal, isso são grandezas inversamente. Nesse caso, é diretamente, tá? Por quê? Porque, lembra lá, quanto maior a distância, maior o tempo que será necessário. Ou o contrário. Então, olha lá, pessoal, isso aqui tem que ser igual ao seguinte. Por que é igual? Porque é constante ali, né? A 15 quilômetros, pessoal. Num certo tempo, que eu ainda não sei. Eu sei que deve ser menor, né? Menor do que uma hora. Quando você sabe que tem que ser menor do que uma hora, pessoal, o que acontece? Já dá pra tirar alternativas. Isso é legal ficar atento. Isso faz você ganhar tempo na hora de resolver questões. Mas, opa, você sabe que se em 20 quilômetros ele precisou de uma hora, e isso são grandezas diretamente proporcionais, para ele fazer uma distância menor. Isso do quê? De um tempo menor do que uma hora. Então, você pode tirar fora a letra A. Você pode tirar fora a letra B. Você pode tirar fora a letra C. Você pode tirar fora a letra D, galera. Por quê? Porque em uma hora ele fez quanto? Ele fez 20. Acabou. Simplesmente acabou. Cadê a matemática? Nem precisou. Nem precisou. O que você precisou aqui? Atenção. Observação. Olhar além do alcance, pessoal. Beleza? Mas, se não fosse. Se tivesse ali nas alternativas 45 minutos, tivesse 30 minutos, 48 minutos, 50 minutos. E aí? Aí teria que fazer a continha. Para chegar na resposta exata, para garantir mais uma questão correta na sua prova do CONCOC. De que maneira, pessoal? Se eu tenho uma igualdade agora ali de duas frações, eu posso multiplicar cruzado, pessoal. Beleza? 20 vezes X. Vocês lembram, né? 20X. 1 vezes 15, ou qualquer coisa vezes 1, sempre igual a ela mesma. Então, aqui é 15, pessoal. E aí, X é igual a 15. O 20, multiplicando, o 20 vai passar o quê? Deixa eu só apagar ali o pequeno detalhezinho do risco. O 20 vai passar a dividir, moçadinha. E aí? Simplificando, os dois estão na tabuada dos 5. Eu já posso simplificar e nós chegamos que o tempo necessário é 3 quartos. Como assim 3 quartos, professor? Pois é, 3 quartos do quê? Aqui estava em quilômetro, aqui está em quilômetro, aqui estava em hora. Então, essa resposta é o quê? É em hora. 3 quartos de hora, mas não tem lá, professor. E agora? O que você faz? Espera. Não, vem aqui, presta atenção aqui. O que a gente vai fazer? 3 quartos de 1 hora. 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos. Correto? E aí? 60. Já pode simplificar aqui, pessoal. E aí vai ficar quanto? Vai sobrar 15, né? 15 e vai sobrar 1 lá embaixo. E 3 vezes 15, 45 minutos, pessoal. Está aqui a resposta. Então, mais do que nunca, resposta correta, então, alternativa E. Beleza? Tranquilos? Entenderam? Qualquer coisa, coloca no chat lá, a equipe está aqui do ladinho. O pessoal está acompanhando. Se tiver alguma dúvida, perguntem, tá? Pessoal, aproveitem esse momento para tirar dúvidas. Quem sabe a sua dúvida é o que você precisa para se dar bem na prova de sábado. Então, aproveita aqui. Vamos lá, então? Tranquilos? Vamos para uma próxima, então? Outro assunto quente, pessoal. Dentro de vestibular, dentro do Enem, e o que eu acho que vai ter alguma coisa também na prova de sábado. Funções. Porque funções estabelecem o quê? Uma relação entre duas coisas. O tanto que você trabalha com o teu salário, por exemplo. O tanto de carros vendidos em uma loja, quanto que tem que produzir para abastecer, então, as concessionárias. Então, função é uma coisa que a gente aplica em várias situações no nosso dia a dia. Você deve ter acompanhado, por exemplo, a questão lá do avanço do COVID, número de casos, número de mortes ou de casos recuperados, aquelas médias móveis, aqueles gráficos, pessoal, que vão relacionar o quê? O número de casos em relação ao quê? Ao tempo, pessoal. Então, função é uma coisa muito bacana e por isso que ela é muito lembrada em provas, em eventos com vestibulares e Enem, por exemplo. Então, vamos lá. Lendo comigo aqui. Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente e ele recebe quanto? Mil reais por semana. Imaginou só mil reais por semana. Está bom, hein? Mil reais por semana? Ótimo, né? Os outros funcionários são chamados de diaristas. Ele não fala quantos são. Concorda? Você não sabe quantos. Então, o Caxi. X, o que é, pessoal? É o número de funcionários. Mas, desses X funcionários, nós sabemos que um deles, um deles é o quê? É gerente. Os outros ali, então, são chamados de diaristas. E cada um desses diaristas trabalha quanto tempo? Dois dias por semana e recebe 80 reais por dia. Ok? Então, olha lá. Dois dias na semana, cada dia 80 reais. Quanto que eles recebem, então, por semana? Hein? Dois dias, cada dia 80 recebem 160. Vamos lá. Chamando de X, olha lá, ele mesmo chamou de X, nem precisou chamar ele mesmo, chamou de X ali, a quantidade total de funcionários e Y, a quantia em reais. Viu só? Duas coisas relacionadas. X, funcionários. Y, a quantidade, a quantia em dinheiro que essa empresa precisa ali, que ela gasta semanalmente para pagar seus funcionários. É dado por qual função? Antes de continuar aqui, pessoal, só para a gente relembrar, função de primeiro grau. Toda função de primeiro grau tem essa cara, como se fala lá no interior de Curiúva, esse jeitão aqui. AX, opa, AX falado não, essa é de segundo grau. Isso é para daqui a pouco, pessoal. AX mais BY, pessoal, mais B. Então, está ali. Essa é a cara de uma função de primeiro grau. Você vai ter aqui um valor que é chamado um valor fixo, que não depende do X, ele está ali por si só. E aí, você tem aqui um outro valor que ele depende do X. Inclusive, ele tem um nome isso aqui. Tem um nome e tem uma importância. Ele é o chamado coeficiente angular, pessoal. Como assim angular? Aguarda isso para a quarta-feira aula com o Elton sobre geometria angular. Vem de ângulo, pessoal. Ou seja, se esse valor de A for positivo, o gráfico da sua função será o quê? Crescente. E gráfico, eu tinha visto depois uma outra questão, foi importante saber ler e interpretar gráficos, pessoal. Mas se o A for negativo, pessoal, a sua função vai ser o quê? Decrescente. Então, vejam que esse carinha aqui, só de olhar para ele numa função, ele já te traz uma informação importantíssima do que está acontecendo. Esse outro cara aqui, também, ele é chamado, pessoal, de coeficiente linear. e ele traz uma informação importante, tanto na função de primeiro grau, que eu estou falando agora, quanto na função de segundo grau, que a gente vai ver logo mais. Ele indica exatamente aonde o gráfico corta o eixo Y, pessoal. Ok? Mais uma coisa, se eu sei aonde ele corta o eixo Y, se eu sei aonde ela é crescente ou decrescente, o que falta eu saber, pessoal? Aonde corta o eixo X, né? E é para isso que existe o que nós chamamos carinhosamente de ZF. O que é ZF? Zero da função. Como é que eu acho o zero da função? Como é que eu acho da função? É só igualar a função a zero. Então, a gente tem lá uma função Y igual a 2X menos 4. Se eu quero achar o zero dessa função, eu pego, então, essa função 2X menos 4 e eu igualo a zero. Lembra disso? Galera que vai fazer prova para o primeiro ano para o ano que vem. Esse ano você aprendeu isso no nono ano. Com certeza. Galera do segundo ano deve ter visto também alguns momentos. Terceirão, então, tem que revisar isso. Isolando, 2X é igual a 4. 2X é igual a 4. 2 multiplicando, passa a dividir e o X igual a 2. É verdade isso? É verdade? Sim, senhor. Porque, olha só, se eu colocar X igual a 2, 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, zero da função. Então, você tem que guardar isso aqui com carinho. Isso aqui é a parte principal. Sabe quando você vai comer aquele hambúrguer? Tem lá, tem o queijo, tem o presunto, tem a salada, tem os molhos, mas o principal, o que que é? É o hambúrguer. Esse slide que você está vendo aqui é o hambúrguer da função de primeiro grau. Então, você tem que guardar com carinho isso aqui. E essa função do exercício que a gente está fazendo aqui, dá uma olhadinha aqui nas alternativas. É uma função de primeiro grau. Repare que você tem ali um valor que está junto com o X e um valor que está sozinho, pessoal. Muito bem, mas vamos lá descobrir. Ele não quer que você faça mais nada além de a função que estabelece essa relação. Então, olha lá. Eu sei, pessoal, que se eu pegar um funcionário que ganha mil reais, que é o gerente, mais os outros funcionários, quantos são os outros? E aqui um detalhe sutil que faz toda a diferença. O total de funcionários é X, mas desse X, um deles é o gerente. Então, tem que tirar ele fora. Ou seja, então eu vou ter X menos um funcionários que trabalham dois dias por semana ganhando por dia 80 reais. E isso aqui vai me dar o quê? O meu Y, que é a quantia necessária que eu preciso. Eu não, né? Quem vai pagar é a empresa, não sou eu. A empresa precisa. Muito bem, então vamos lá. Y igual 1 vezes 1.000 é 1.000. Muito bem. Mais X menos 1 aqui primeiro. Vou fazer essa continha aqui bem tranquilinha. 2 vezes 80. Faz 2 vezes 8. 16. Tem um zero, não tem? Então coloca mais um zero. Você ganha tempo com isso. Não precisa nem armar a continha. Não precisa armar. Você pode ir direto. Use a sua cabeça, galera. E agora, como eu tenho parênteses, eu tenho que fazer a distributiva. Então Y é igual a 1.000 mais 160 vezes X. 160 X. E 160 vezes menos 1. Obviamente vai dar menos 160. Ok? E agora? Vai ficar quanto? Vai ficar 1.000. Menos 160. Vou colocar do ladinho aqui para você não se perder também. Opa! mais 160 X. Como é padrão deixar quem tem X por primeiro, vai ficar 160 X. Se eu tenho 1.000 e eu gastei, eu tirei 160, fazendo a continha, vai ficar 840. E aí está aqui então. Está aqui o bicho, como diz lá o pescador. Está ali então a função que ele pediu, pessoal. E é só olhar nas alternativas e marcar corretamente. Eu só chamo a atenção, pessoal, para tomar cuidado com a alternativa E. Muitos alunos que fizeram a função vestibular, eles erraram porque eles se descuidaram de fazer isso aqui. Deixa eu até colocar na outra cor aqui. Eles se descuidaram disso aqui. Eles pegaram 1.000 1.000, uma pessoa ganha 1.000 e os outros X ganham 160. Mas não é X que ganha 160, porque um deles já está ganhando 1.000 reais que é o gerente. Então, essa alternativa E, principalmente, ela está com uma pegadinha ali. Então, fica atento. Beleza? Ok até aqui, pessoal? Então, vejam. Falamos de equações, falamos de razões e falamos agora de função, função de primeiro grau em particular. Ok? Temos tempo ainda? Temos, né? Temos tempo ainda? Temos mais 10 minutos para eu trazer uma outra questão para vocês, pessoal. Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui nossos slides. Muito bem. Aqui já falei para vocês. Muito bem. Essa questão aí, pessoal, o que eu falei para vocês? Uma questão de gráficos. Eu acho, olha, estou sentindo o cheiro no ar. William, está sentindo o cheiro no ar? O cheirinho, está sentindo? Cheirinho de que vai cair gráfico, pessoal, na função, pessoal. Vai cair. O William falou que sentiu lá o cheiro de gráfico. Vai cair gráfico na prova de vocês. Então, fica atento. E ler e interpretar gráfico é fundamental, pessoal. Essa aqui, por exemplo, a gente nem faz conta. A gente só analisa o gráfico. Ok? E gráfico, galera, é uma coisa que está no seu dia a dia. O que mais tem visto na televisão não são gráficos? Então, é isso que a gente vai trabalhar também nessa questão. Beleza? Ok? Beleza? Então, vamos lá. Uma empresa, pessoal, pré-serviço de abastecimento de água em uma cidade. O valor mensal a pagar por esse tipo de serviço é determinado pela aplicação de tarifas por faixas de consumo de água, pessoal. Sendo obtido pela adição dos valores correspondem a cada faixa. Isso que acontece mesmo. A Sanepar, aqui no Paraná, ela faz isso, pessoal. Faixa 1, pessoal. Para quem consome até 6 metros cúbicos, pessoal, 6 metros cúbicos paga um valor fixo de R$12,00. Se paga, pessoal, se gasta 5 metros cúbicos, 4 metros cúbicos, 2 metros cúbicos, não importa. Até 6 é um valor só. É um valor constante, pessoal. Beleza? Está aqui, de R$12,00. Ok? Alguém, deixa eu só treinar essa questão aqui, pessoal, eu abro ali para vocês tirarem a dúvida de vocês. Agora, olha só, então quer dizer o seguinte, pessoal, que no começo o valor é o quê? Constante, pessoal. Certo? Se eu olhar aqui, primeiro gráfico, no comecinho aqui é constante? É. Fechou. Aqui é constante? É. Fechou. Aqui é constante? Ok. Está dentro. Aqui é constante? Está dentro. Opa! Aqui na letra E não, né? Está subindo. Tiramos fora, então. Letra E. Já não é. Não faz sentido. Olha lá, galera. Para quem consome de 6 a 10 metros cúbicos vai pagar R$3,00 aquilo que exceder. Ou seja, então você vai pagar R$12,00 pelos primeiros 6 metros cúbicos e aí pelo restante você vai pagar R$3,00. Ou seja, função de primeiro grau. tem que ser uma reta. Uma reta o quê? Crescente ou decrescente. No caso, tem que ser crescente, pessoal. Tá? Beleza? A primeira aqui está ok. A segunda está ok. Essa está ok. Essa aqui está ok até um certo pedaço aqui, né? Agora aqui, pessoal. Para quem consome mais do que 10 metros cúbicos, pessoal, terá uma tarifa de R$6,00 para aquilo que exceder os 10 metros cúbicos. Então vai pagar quanto, pessoal? Vai pagar R$12,00 pelos 6 primeiros. Mais o quê? Mais R$3,00 de 6 a 10. E o que passar de 10, ele vai pagar quanto, pessoal? Vai pagar 6, pessoal. Pelo que passar de 10. Ou seja, uma outra função de primeiro grau. Então, olha lá, galera. Então, esse gráfico aqui, ele é constante de volta. Já não pode ser, pessoal. Esse aqui, ele fala que vai crescer para sempre, do mesmo jeito. E não. Aqui ele cresce 3 vezes X. Aqui é 3X mais 6Y. Ele cresce diferente, pessoal. Só pode ser a letra A ou a letra B. Mas olha só, a letra A, ela sobe um pouquinho mais rápido do que a letra B. E isso faz sentido, né? Por quê? Porque agora, eu pago 6. Antes era 3. Agora aumentou um pouco mais. Está aumentando, galera. E aí, matou a questão. Já não pode ser essa, então. Já não era aquela ali também. E aí, alternativa correta, alternativa A, sem conta, só com leitura e interpretação. É impossível fazer questões de matemática usando a interpretação. Por isso que é importante a aula de língua portuguesa. Não é à toa que amanhã vamos usar a aula de língua portuguesa tanto para o pessoal do Fundamental, que vai concorrer as vagas do Fundamental 2, como para vocês que vão acompanhar hoje, estão me acompanhando hoje, que vão acompanhar amanhã, então, as aulas de língua portuguesa, que faz toda a diferença também, não só na língua portuguesa, como nas áreas também. O pessoal aqui da produção está me falando aqui no meu ponto, que tem alguém que estava com uma dúvida em sistemas lineares. Vou ler aqui, pessoal. Qual é a dúvida, pessoal? Sistemas lineares? Olha só. Eu não sei se você pegou o quadrinho da equação, o quadrinho da aula, mas esse sisteminha aqui, pessoal, cadê? Cadê? Voltamos. Aqui, eu tenho um sistema linear, isso aqui. Nós resolvemos isso. Resolvemos. Quem mandou aí? Qual o nome da pessoa que mandou? Paulo Ricardo de Desenho Aumento. Paulo Ricardo é o nosso aluno, não é Paulo Ricardo? Olha lá, Paulo, você já estudou isso comigo lá, regra de Kramer e tudo mais, para resolver esse sistema. Então, isso é uma coisa importante. Aqui, claro, quando o sistema é 2x2, não precisa usar a regra de Kramer que nós vimos em sala. regra de Kramer é quando quer ser o quê? 3x3, 4x4, 2x2 é só fazer por adição ou por isolamento. Beleza? Ok? Fechou o nosso tempo? Pessoal, nosso tempo acabando aqui das aulas, só quero deixar aqui, pessoal, o convite para vocês continuarem ao longo de toda a semana assistindo as aulas das 6 às 6h40 com a nossa equipe e para acompanhar as aulas do Nota Máxima dentro da plataforma Nota Máxima. Vocês devem, quem se inscrever deve ter recebido lá o modo de acesso a essa plataforma. A galera do Nota Máxima também estão lá afinados preparando aulas para trazer super dicas para vocês se darem bem na prova de sábado. Ok? E amanhã voltaremos às 5 horas, pessoal, com os professores de língua portuguesa, professor Michael para o fundamental e professor Cleverson para o ensino médio trazendo mais dicas para vocês. Ok? Agradeço demais pela atenção de vocês. espero ter ajudado pelo menos um pouquinho vocês a relembrar algumas coisas. A gente não está aqui para ensinar agora no último momento, mas sim para trazer dicas para vocês para ajudar a alavancar as possibilidades de vocês. Ok? levem a sério, se dediquem, façam com calma a prova, tenho certeza que quem se preparou, quem está assistindo as aulas, essas super dicas vai se dar bem aí, pessoal, no concurso de bolsas. Ok? Grande abraço para vocês, meu beijo no coração para vocês, paz na alma e não esqueçam, quarta-feira o El está ali do lado e está só esperando ali o desafio e eu vou desafiar ele a ver quem ele vai trazer junto com ele, pessoal. Vamos ver quem vai estar com ele? Quem sabe eu também esteja, então até breve, pessoal. Grande abraço e boa noite para vocês. Fiquem na paz. Fui. e boa noite para vocês.